E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Lo, e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês essa belezinha que eu recebi, que é o Xbox Series X, galera. E ele é considerado o console mais poderoso da Microsoft, com tecnologia de ponta, com 12 teraflots de potência, mas antes de eu mostrar ele, eu quero que vocês se inscrevam, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com a galera, hein? Então eu vou começar mostrando pra vocês a caixa, galera. Vamos lá. Aqui na frente da caixa e na parte superior, nós temos a imagem do próprio Xbox, ok? Nessa lateral, nós temos tanto a imagem do Xbox como o indicativo de 1 tera, galera. Essa aqui é a parte de trás, em que nós temos o personagem de Halo, com a frase Power Your Dreams. Muito bacana, muito bonito. E aqui nós temos as informações mais tecnológicas, ok? Então eu vou abrir aqui pra vocês e já volto, ok? Vou remover os lacres, tá, galera? Então, galera, já removi os lacres e vou abrir essa belezinha, hein? Vamos lá, vocês ainda vão ver primeiro, olha só. Nossa, galera! Muito bem arrumado, amei! Ai, meu Deus, é muito lindo. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Nossa, e é bem pesadinho, hein? Gente! Deixa eu ver aqui. Oh, já até soltou aqui o papelzinho. Ah, mas eu já ia tirar mesmo. Bem, nesse papelzinho aqui só tá escrito mesmo Power Your Dreams, que é a mesma coisa que estava escrito atrás da caixa com o personagem do Halo, hein? Deixa eu ver aqui no fundo o que é isso aqui primeiro. Ah, sim, é instrução, gente. E o suporte adicional também. Ah, bacana. Eu vou abrir aqui, vou desembalar o Xbox, tá, gente? Vamos lá. Colar a fitinha aqui dentro. Deixa eu ver aqui desse outro lado a fitinha. Com calma, com muita paciência. Meu Deus, gente! É muito lindo! Nossa! Vou até prender o quê? O cabelo, gente? É muita empolgação. Ai, maravilhoso, gente. Nossa! Muito feliz. Vamos lá. Vou tirar esse fundozinho aqui de baixo preto, né? Pra facilitar aqui pra gente. Botar aqui dentro. Bonitinho. E olha só, galera. Incrível. Olha só isso. Muito lindo. Bem, gente, aqui é a parte da frente, tá bom? E vamos lá. Então, galera, aqui na frente nós temos, primeiramente, o botão de liga e desliga, né? Aqui é o botãozinho de ejeção do disco e aqui é a entrada pra fazer a leitura do disco. É o leitor do disco, tá, gente? Nessa outra aqui, lateralzinha, aqui embaixo, nós temos o botão de sincronização. É pra sincronizar o controle. E aqui embaixo é uma entradinha USB, ok, galera? Vamos ver a lateral. Nessa lateral, nós temos apenas a escrita da Xbox com a logozinha mesmo. E aqui atrás nós temos a saída HDMI. Aqui é a entradinha pro cabo de força. Aqui é pro cabo de internet. Essas duas entradinhas são pro USB, tá? E aqui é pra expansão da memória, galera. Vou mostrar pra vocês a outra lateral, que é super importante também, porque ele tem esses apoiozinhos, esses pezinhos que servem pra botar o Xbox de lado. Ele pode ficar tanto de lado como em pé, galera. Então, sim, ele tem um lado específico pra estar colocando ele. Olha só. Pode ser tanto assim como em pé, porque ele tem aqui a base também bem grande, de suporte pro apoio dele, tá? Olha só. E aqui em cima, que não vai dar pra vocês verem, nós temos uma parte que fica meio que verde, né? Ela fica verde, gente. Que é muito legal, mas só dá pra ver contra a luz, tá? Que é a saída de ar pra fazer resfriamento do console, tá? E essa não é a única, ainda tem outras duas, ok? Então, galera, agora vamos conferir os acessórios que vieram com esse maravilhoso console. Eu vou colocar ele deitado aqui pra não correr riscos. Olha só, muito lindo, né? Vamos lá. E o nosso primeiro fio é o do HDMI, galera. Olha só. Esse outro é o do cabo de força. Isso aqui é o guia regulamentar e de produto, garantia limitada e contrato. Vou botar de volta. E agora o controle, gente. Ah, olha só que coisa boa. Já vem até com as pilhas, olha. Que maravilha, né? Vamos abrir aqui. E olha só. Que lindo, hein? Vou mostrar aqui atrás pra vocês que já deu até pra sentir, olha só. Ele é todo texturizado aqui. E nos botões superiores e nos botõezinhos de gatilho, olha só. Muito bom, muito confortável e realmente não desliza. Eu gostei bastante, bem firme. Aqui na frente nós temos o botão de compartilhamento de conteúdo. Esse botão é novo, hein, gente? E também deram um up no botão direcional. Ficou muito bonito e acho que ficou até mais prático, né? A gente pode estar posicionando o dedo no centro e somente empurrar pras laterais. Ou pra cima ou pra baixo. Eu gostei bastante. Eu acho que ficou muito bonito, muito confortável. Show de bola. Então é isso aí, galera. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com a galera. E não se esqueça de conferir as playlists de jogos que tem lá no canal. E eu vou estar deixando o link na descrição desse vídeo, ok? Um beijo e bom jogo, galera. Tchau, tchau.